Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Balanço no Campo. No programa de hoje vamos trazer uma entrevista com a Miss Brasil Café 2023. A sul-mineira Fabiola Gianni foi eleita em um concurso realizado em Três Pontas. Ela também tem o título de Miss Rodeio Brasil. Isso e muito mais você acompanha comigo a partir de agora no Balanço no Campo. E vamos falar de café, mas também vamos falar de beleza. Fabiola Gianni, de 25 anos, foi eleita Miss Brasil Café 2023 em um concurso realizado na cidade de Três Pontas, no sul de Minas. Ela é natural de Cambuí e é com a Fabiola que eu converso agora. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Balanço no Campo. Eu que agradeço o convite. Que honra estar aqui podendo falar do Miss Brasil Café, algo que representa muito para mim, nosso sul de Minas e tudo aqui. Então, que honra. Muito obrigada pelo convite. Pois é, você concorreu com meninas de várias partes do país e foi eleita então a Miss Brasil Café 2023. O que representa esse título para você? É muito importante para mim. Quem me conhece sabe que eu já tenho um tempo nessa carreira, mas cada um representa algo muito importante. E o Miss Brasil Café tem uma representatividade para mim importante, que é representar essas mulheres do café, do agro como um todo. Então, não pelo título de Miss Brasil Café, mas claro que representa, mas pela representatividade do concurso, do que eu vou representar, que são essas mulheres que estão lá na plantação, colhendo, plantando e que muitas vezes a gente não vê, né? Só quando o cafezinho ele chega ali na nossa xícara. Mas por trás disso tem uma jornada, assim, incrível, no qual as mulheres que a gente está representando é que estão lá à frente. Agora, quando você recebeu um convite para participar, foi isso? Isso, na verdade eu vi, né? Sobre as inscrições abertas, então algumas pessoas me mandam e a minha mãe também, ela acompanha, né? O concurso. Então, quando abriu, ela já falou, abriu as inscrições. E aí eu fui atrás para saber como é que funcionava, né? Saber sobre o concurso, eu sabia um pouco por cima, mas aí fui além, né? Para saber como é que funcionava. E conversando isso, passei, no caso, na seletiva para estar representando. É claro que eles, do concurso, eles fazem ali, né? Uma seleção das candidatas para ver se tem, né? Todas as regras, se estabelecem as condutas para que você possa participar. Então, para quem não sabe, o concurso de misa, ele também, né? A mulher, ela tem que ter um estudo, tem que ter ensino fundamental. Então, são várias regrinhas ali para você estar participando. Não basta ser só bonita, né? Não, não. Muitas vezes as pessoas falam, ah, é bonita e já entra no concurso de misa. Não, tem muita coisa além, né? Que uma misa, ela tem que ter para poder representar. Porque é uma representatividade, é você levar o nome, não só para a sua região, mas pelo país, né? E muitas pessoas vão te admirar através ali do que você está representando. Então, você tem que ser muito mais do que beleza. Agora, eu vi, pelas suas redes sociais, que café você estudou também, né? Porque eu vi que você um dia estava na lavoura, outro dia você estava fazendo um cupping ali de café. Você foi a fundo mesmo, né? Eu fui, fui a fundo. Eu sou uma pessoa muito determinada, sabe? Em tudo que eu quero, no meu objetivo, em tudo que eu vou atrás. Então, quando eu falei, eu vou participar, né? Eu fui atrás para conhecer mais do café. Porque eu sabia o básico, vamos dizer assim. É igual o concurso fala, né? O próprio William, que é o coordenador, ele fala. O concurso, ele transforma a misa em cafeicultora e a cafeicultora em misa. Então, no meu caso, eu era uma misa, mas que hoje eu posso dizer que eu estou mais a fundo da cafeicultura. Porque eu fui conhecer várias coisas, assim, tive um aprendizado gigantesco. E a gente se apaixona. O café, ele é apaixonante, né? A gente se apaixona, porque, gente, é maravilhoso, sabe? A gente sabe o básico, mas quando você vai a fundo, você vê tantas coisas que você fala. Não acredito, sabe? Que tem tudo isso. E a gente não sabia. Então, é lindo. É lindo. Vou aproveitar e mandar um super beijo para o William, que está acompanhando a gente. Porque ele é o organizador e coordenador do concurso. Meu amigo, né? Está sempre aqui com a gente. Já esteve aqui no Balanço no Campo. E agora você aqui representando aí este título maravilhoso, que é um título nacional. Agora, você tem uma agenda também a cumprir com este título, né? A gente tem uma agenda cumprida, Expo Café. Tem várias feiras de cafeicultura, de internacional. Então, é uma agenda que a gente tem que representar. E é muito importante, porque, assim, o que a gente leva também de aprendizado, imagina, dessas feiras, né? A gente vê cafeicultores, a gente vê tantas coisas de vários lugares, né? Então, a gente acaba saindo, assim, além de representar, a gente acaba saindo com o ensino incrível desses lugares. Agora, você participa de concurso desde os 5 anos de idade. Então, assim, já são 20 anos aí de história. Quantos títulos, você tem ideia? Eu completei agora com o Miss Brasil Café 63 títulos. 63 títulos de beleza. Até então, eu tinha 62. Meu Deus. O outro título que ela tem, gente, ó, você pode mostrar aqui pra gente, que é o Miss Brasil Rodeio. Foi um título de 2022. É um concurso nacional também, que acontece em Barretos. E você foi eleita, né? Esse foi o ano passado. É, esse foi o ano passado. E foi em Barretos, né? Porque é o maior, vamos dizer, rodeio da América Latina, festa do peão da América Latina. E esse título, ele representa as rainhas, né? Do Brasil inteiro. Então, foi um título muito especial pra mim. Foi muito tempo também de dedicação e tudo. Fora um confinamento igual Miss Brasil Café. E é um título muito importante, muito importante, que virou, assim, uma chavinha ali na minha vida. Eu falo que mudou muito, muita coisa. Então, eu sou muito grata por esse título. De rodeio pra café, você tá no agro de todo jeito. Estamos no agro, estamos no agro. Eu sou apaixonada, né? Pelo agro, por esse meio. Então, achei muito interessante isso, que é você tá num concurso de Miss, mas não saindo daquilo que você tem aquela paixão, que é o agro. E pra mim, isso representa muito. Agora, esse título de Miss Brasil Rodeio, você ainda tem ele. Você ainda vai passar a sua... Não é coroa, né? Aqui no caso do Miss Brasil Rodeio, é um chapéu maravilhoso, por sinal. É, a gente fala que aqui no rodeio, a coroa nossa é o chapéu. Então, eu não poderia deixar de trazer aqui também, que representa muito. Eu amo isso daqui pra mim também, é uma coroa muito, muito valiosa. Um chapéu muito valioso. E aí, sou atual, sou atual, né? E é quando que você passa, então, esse título? Em junho. Em junho. Lá em Barretos. Exatamente. Ah, legal. Então, pensa, você do sul de Minas, viajando aí o Brasil todo, participando de vários concursos, ganhando todos os títulos. Você não é fácil não, hein, Fabiola? Então, e outra coisa, eu sou a primeira mineira a ganhar, né? O Miss Rodeio Brasil. Então, nunca foi, né? Nenhuma mineira ganhou, eu fui a primeira. Então, eu fico muito feliz também de trazer isso, né? Eu sempre falo, gente, de Minas, porque eu gosto muito, sabe? Eu tenho muito orgulho de falar de Minas Gerais como um todo, no qual eu representei o sul de Minas no Miss Brasil Café também. E no Miss Rodeio Brasil ser a primeira mineira, então, isso pra mim significa muito. Também mando outro beijo aqui, Milton Figueiredo, meu amigo também, que é o organizador aqui do Miss Brasil Rodeio, né? Agora, você é da terra, Cambuí, que é muito famosa pelos seus doces, mas uma Miss, você tem aí essa oportunidade de comer um docinho? Porque ela tá aqui, né? Super em forma, super bonita. Como é que faz aí pra manter a boa forma? Ai, às vezes eu fujo, eu falo que eu gosto muito de doce, gente. Eu sou muito doceira. E ainda mais em Cambuí, né? Que é a terra. Então, assim, eu tenho durante a semana, eu consigo seguir a minha dieta, porque eu moro sozinha, então, ali, né? Não preciso, faço minhas comidas, minhas coisas e consigo manter. Mas aí, quando você vai pra Cambuí, né? Queijo, doce, essas coisas, aí já é mais difícil. Aí eu saio um pouquinho da linha, mas eu sempre volto. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí pras meninas, né? Que estão te acompanhando, mulheres, que pensam também em seguir essa carreira de Miss, seja Miss Rodeio, seja Miss Café, né? Nesse mercado do agro. Ai, eu fico muito honrada, sabe? De poder dar essa mensagem. Pra mim é muito feliz, porque assim, tem muitas meninas que me acompanham nas redes sociais, que sempre me mandam mensagem, Fá, eu queria muito participar, o que que eu faço? Nossa, mas eu tenho vergonha, mas eu não tenho quem me apoie, enfim. Eu recebo muitas mensagens diariamente. E, gente, se você tem esse sonho de participar, de ser uma Miss, de ser uma rainha de rodeio, vai atrás. Às vezes, no início, no primeiro, é um pouquinho complicado você ir, né? Conseguir alguns parceiros, alguém que te ajudar, porque tem um gasto, né? A gente sabe disso. Mas, assim, nada é impossível. Então, assim, se você tem vontade de ir, de participar, vai e participa. O não a gente tem, né? A gente tem que ir em busca do sim. E, às vezes, a gente vai em busca do sim, a gente recebe o não, mas, assim, não importa. A gente vai tentando, tentando, e uma hora consegue. Você pode conseguir de primeira, ou não, tentar uma outra hora. Mas, assim, não desistam dos seus sonhos, não deixem de ir, porque alguém falou que você não é capaz, porque você é capaz, você é capaz de ser quem você quiser. Uma rainha de rodeio, uma Miss, seja o que for, você consegue. Se você tiver determinação, dedicação, ir atrás. Porque ninguém vai fazer se você não fizer por você. Gente, ela tem mais de 200 mil seguidores no Instagram, gente. E ela tá aqui com a gente, ó. Imagina, saiu lá da cidade dela, veio até Varginha aqui pra participar com a gente. Eu só tenho a te agradecer, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. Que honra, né? Poder estar falando dessa fase. Eu falo desse capítulo, dessa história que tá sendo muito importante pra mim. E é uma honra. Muito obrigada. Fico muito feliz de poder estar compartilhando um pouquinho desse momento com vocês. Eu tenho certeza que daqui pra frente tem muito mais coisa pra vir. E você vai voltar aqui ainda pra contar, pode ser? Se Deus quiser, pode ser. Então, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Este recado vai pra você que está aí se perguntando. É possível economizar na conta de luz sem investir em obras e placas solares? Eu te digo e afirmo, evoluir tem suas vantagens e são muitas. Com a Evolua Energia, empresa especializada em captação de energia solar, você garante 20% de desconto na tarifa de energia aí da sua conta. Gente, é 20%, é muita coisa. Sabe como? A Evolua faz todo o trabalho. Você não precisa se preocupar com instalação, investimento e nem manutenção. E o retorno é a curto prazo, hein? Sustentabilidade também é simplicidade. Pegue o seu celular, aponte pra este QR Code que tá aqui na sua tela pra enviar a sua conta de luz e começar a economizar. É fácil, rápido e seguro. Evolua com você de sol a sol. O Brasil é o sexto maior produtor de cacau do mundo. E o Dia do Cacau foi comemorado por aqui. Afinal, a fruta é a base de uma iguaria apreciada em todo o mundo. O chocolate. O Brasil é o sexto maior produtor de cacau do mundo. Atrás de Costa do Marfim, Gana, Equador, Camarões e Nigéria. As informações são da Organização Internacional do Cacau. O fruto é a principal matéria-prima de um dos doces mais apreciados mundo afora. O chocolate. E pra celebrar a importância desse ingrediente tão essencial da indústria chocolateira, foi criado o Dia do Cacau. Essa é uma data muito importante para a cacau e cultura brasileira. Pois é o momento da gente celebrar o passado, aprender com ele e trabalhar fortemente para uma cacau e cultura sustentável e próspera. E isso a gente já veio acontecendo. A nossa produção tem aumentado, ainda que devagar, mas de forma consistente. Hoje já produzimos mais de 200 mil toneladas de cacau, mas podemos chegar a muito mais. Podemos alcançar a autossuficiência, chegando a mais de 300 mil toneladas produzidas pelo Brasil. E com isso retomarmos a relevância no mercado global do cacau. De acordo com a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, O Brasil produziu, no ano passado, 205 mil e 782 toneladas do produto. Um aumento de 4,11% na comparação com o ano anterior. Bahia e Pará se destacam, sendo os maiores produtores do país, ocupando o primeiro e segundo lugar, respectivamente. Os baianos produziram, no ano passado, 139 mil e 643 toneladas. Já os paraenses contabilizaram 56 mil e 586 toneladas. Temos muito, muito mesmo a celebrar. O cacau nacional, ele é sustentável ambientalmente, socialmente e economicamente. A produção de cacau no Brasil, ela vai não só da produção do fruto, mas também de todo o processo produtivo. Passamos pela moagem do cacau, produzindo os derivados de cacau, que vão abastecer as indústrias alimentícias de chocolate, para produzir aquele que é o produto que todos nós amamos, o chocolate. Então, feliz dia do cacau! E o Balanço no Campo vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar nossas reportagens lá no nosso YouTube e também no nosso Facebook. Aproveite para seguir a gente no Instagram, arrobaredemaishd. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo Balanço no Campo, hein? Tchau, tchau!